Há pouco tempo atrás, os partidos da coligação do Lula, inclusive o PT, porque andaram recriminando o Lula por um certo radicalismo, e uma das questões pelas quais o pessoal começou a querer que o Lula ficasse quieto, e a imprensa toda, inclusive uma certa imprensa que torce pelo Lula também criticou, e deu vazão aí para o Bolsonaro entrar na justiça, que foi aquela história que o Lula disse, que nós, a população, deveria falar com os parlamentares, mas muitas vezes ir na casa dos parlamentares, conversar com mulher e filho com eles, rapidamente, Lula está incentivando a perseguição a parlamentares, Lula está incentivando a violência contra parlamentares, e hoje, bom, claro, um idiota do MDB, que é vice-líder do governo, entrou na justiça, rapidinho, contra o Lula, fala do Lula, incitadora à violência, e hoje saiu aí o parecer da justiça a respeito disso, e a justiça fez o mesmíssimo entendimento nosso, é como se eles copiassem aquilo, é, claro que não copiar, estou dizendo, nosso canal tem um peso, a gente sabe que tem, mas eu não estou dizendo que a justiça copiou, estou dizendo que a justiça teve o mesmo entendimento que nós tivemos aqui, e praticamente disse as mesmas coisas que nós dissemos, olha só, vou ler para vocês, aqui ó, não há nenhum trecho do discurso que faz menção ao uso da violência ou constrangimento ilegal sobre parlamentares, mas sim a atos públicos não violentos na residência dos parlamentares, com a finalidade de que as demandas dos eleitores, efetivamente, atinjam os representantes, isso foi o parecer da juíza Fabiana Alves Rodrigues, da décima vara criminal federal de São Paulo, bem, aí, olha só, aí a procuradoria fez uma avaliação também, e a procuradoria dizendo agora, o discurso foi feito no contexto de uma opinião política dirigida a parlamentares eleitos pelo povo, em um estado democrático de direito, que por isso mesmo estão mais expostos a cobranças e críticas em relação aos atos exercidos em seu mandato. A juíza Fabiana Rodrigues, continuando, o parecer afirmou, a literalidade da fala não deixa dúvidas de que se trata apenas de incentivo para o exercício da cidadania por meio de contato mais direto com os representantes eleitos, os quais têm o dever constitucional de recepcionar as demandas e críticas dos eleitores. Então, isso também serve aqui para que a gente lembre ao Bananinha, que nos processou por nós termos feito uma crítica a ele, mas também a dona Batata Liberal, que além de nos processar por nós a criticarmos, chorou no tribunal fingida para tentar convencer a juíza de que ela era uma mártir. Hã? Uma mártir. Bom, está aqui, ó. Está aqui, ó. Parecer de uma juíza, parecer do Ministério Público, em relação ao Lula, que é muito parecido com o que a gente faz. O Lula incentivou a democracia participativa e nós não só incentivamos, nós a praticamos aqui no canal. E enquanto os parlamentares não entenderem isso, enquanto os parlamentares quiserem fugir da responsabilidade deles, enquanto os parlamentares não perceberem que mesmo quando eles são só a favor do neoliberalismo e da iniciativa privada, eles ainda assim são funcionários públicos, funcionários do Estado e a serviço nosso, que nós os pagamos. Enquanto eles não perceberem isso, nós vamos lembrá-los. E podemos lembrá-los, segundo o parecer aqui, na frente da casa deles, em atos públicos. Ato público não implica em violência, nunca implicou. E já fizemos isso dezenas de vezes. Já houve acampamento na frente da casa do Cabral, governador do Rio de Janeiro, que agora está preso, que durou dois, três meses. E graças a isso é que hoje ele está preso pelas falcatruas que fez. Então nós vamos, sim, continuar incentivando isso e vamos recriminar aqueles que, sendo companheiros do Lula, vieram criticá-lo por essa fala. Porque se não é para o Lula falar isso, então de que vale ser um candidato de esquerda? Se um candidato de esquerda não pode incentivar o eleitorado a fazer a democracia participativa, então por que ser de esquerda? Não tem sentido. Nunca na esquerda ninguém mandou fazer aquilo que é fascismo, que é o quê? A perseguição que os bolsonaristas e o MBL faziam em conjunto com funcionários públicos, tentando entrar em escola para não deixar professor dar aula quando era de esquerda, tentando conturbar o ambiente de todos os museus quando eles achavam que a exposição dos museus não era condizente com o conservadorismo da cabeça deles. Então esses atos são fascistas. Você pode falar assim para mim, é professor, mas tem muito grupo de esquerda que invade sala de aula, que faz isso e aquilo. Isso é esporádico, eu já tive isso. grupos pretensamente de esquerdos que invadiram a minha sala de aula. O que eu fiz? Eu fui na cara de cada um e disse é mentira o que você está falando, mas mais do que isso. O tempo passou e as pessoas que fizeram a invasão não viraram nada na vida. E eu disse para eles que eles não iam virar nada na vida, até porque não eram meus alunos. Nunca foram, nunca entraram numa sala de aula minha. Falaram do que foram mandados falar. Então, pau mandado é pau mandado. A gente não tem que tomar o pau mandado como o geral. Agora, quando o sujeito faz uma perseguição oficial, que o MBL queria fazer oficialmente, eles se achavam na condição de, sendo deputados e vereadores, ir nas salas de aula fazer patrulhamento ideológico de professor. E não é isso. A cidadania se exerce de outra maneira. Você chega, bate lá na casa do deputado. Estamos numa comissão aqui. O senhor não tem uma sala para receber a gente que a gente quer conversar com o senhor? Tudo bem. Serve o café para os caras. Serve um bolo, senta lá e diz. Olha, nós estamos aqui por causa disso, disso, disso. E a gente gostaria de ouvir o seu filho também, ouvir a sua mulher, né? Pô, meu caro, qual é o problema? Agora, se o deputado fala, não, eu não quero receber essa comissão. Aí o pessoal se retira, senta ali, põe uma faixa e acampa ali. Não tacou uma pedra, não sujou um muro, não fez um xingamento, apenas ficou ali. E de vez em quando, quando o governador levanta de manhã, fala, governador, receba a gente, a gente está aqui. Fizeram isso com o Cabral. Então, vamos deixar claro, gente. Vamos deixar claro. O que o Lula fez foi muito bem feito. E a crítica a ele vindo da esquerda não valeu. E a crítica a ele agora deveria pedir desculpas. Porque esse negócio de que não... Ai, o Lula está radicalizando. Pô, tenha santa paciência. O Lula é um político moderadíssimo, para o meu gosto. Para o meu gosto, ele é moderadíssimo. Então, quando ele vem para a esquerda e pede a participação, para mim é um ganho. E para o canal também, até porque pediu no sentido do que o canal empurra. Ora, bolas. Ora, bolas. Fora, se não pudesse existir isso que o Lula pediu que existisse, não poderia haver política. A política se tornaria alguma coisa da ordem do plebiscito. Você não pode falar nada, não tem opinião nenhuma, não pode pressionar o parlamento e tem que levantar de manhã, num tal dia do ano, votar e voltar quieto. Não tem sentido isso, gente. Já chega o Serra, né? Que botou aquela lei que não podia apresentar nos programas de TV cenas externas. Porque o PSDB não tinha, né? Não tinha claque, não tinha militante, não tinha nada. Então, fazia um comício, não ia ninguém. O PT tinha, fazia um comício, filmava e punha no programa. Aí o ProSé inventou uma lei de que não podia passar essas cenas externas no programa. Ora, bolas. O resultado qual foi? O resultado foi que a lei foi tão mal feita que nunca previu o volume de fake news do Bolsonaro. Era isso que ele devia estar preocupado. Mas, se Deus quiser, a parte do PSDB que veio para o PT junto com o Alckmin, talvez aprenda a fazer política e talvez aprenda quem são as verdadeiras pessoas que têm o mínimo de conceito de cidadania no Brasil. Bem, agora, tem uma outra questão nisso tudo. Uma outra questão nisso tudo. É que essa história de democracia participativa precisa ficar melhor estabelecida nas esquerdas. Porque muita gente quer participar e não sabe como. Então, passa por uma impotência assustadora. Assustadora. E a impotência cria, ela é a porta aberta para a teoria da conspiração. É impressionante, gente. Todas as vezes que a pessoa não consegue participação política, ela fica isolada e aí ela começa a assistir à política. E aí ela fica propensa, por falta de contato, de prática política, ela fica propensa a achar que tem figuras superpoderosas que manipulam a vida. Tem muita gente que acredita nisso. A Rede Globo manipula. O governo dos Estados Unidos manipula. A Síndia manipula. E não percebe que se as coisas fossem fáceis assim, se as coisas fossem fáceis assim, meu amigo, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. A possibilidade que as pessoas têm hoje de criar situações secretas, criar planos mirabolantes, a possibilidade hoje, ontem era menor, hoje é zero quase. Tudo vai a público com uma rapidez incrível. As conversas mais secretas vão a público com uma rapidez incrível. Olha, o Bolsonaro vai dar um golpe. Meu Deus do céu. Se ele tivesse tentado se articular com um general e com um dono de banco, já estaria em toda a imprensa. Já estaria em toda a imprensa. Não há possibilidade de segredos hoje no mundo de hoje, gente. E quem conseguir ter um segredo no mundo de hoje que dure mais que 24 horas, esse segredo vai valer tanto que quem o revelar vai ficar rico. Porque mais que 24 horas não dura nenhum segredo no mundo atual. bom, espero que vocês tenham se incentivado a participar. A participação política precisa ser sempre no lugar mais próximo que você está. Então, se você tem um sindicato, participa no sindicato. Se você tem um clube de leitura, participa no clube de leitura. Se você tem um clube de mães, participa no clube de mães. Se você não tem nada perto, mas está aqui no canal, o canal é o seu elemento de participação. Você passa o vídeo, comenta o vídeo, traz gente para se inscrever, lê e estuda os textos que são postos aqui no canal. Essa é a sua participação. O canal também é uma participação. Inclusive, uma participação na rua. Nós fomos na Paulista fazer campanha de rua. E, falando nisso, eu vou precisar para o canal dar ajuda de vocês esses dias. Por quê? Porque nós temos ainda correndo contra nós dois processos. Um da batata liberal, que não acabou, e um do bananinha com o pai, que também não acabou. E nós vamos precisar pagar advogados, porque são duas forças que têm dinheiro. Um é o próprio filho do presidente. O outro é uma deputada, que é... Vocês sabem muito bem o que ela é. e ela tem dinheiro. Dinheiro que a gente dá para ela, porque a gente paga o salário dela. Então, eu vou precisar das doações. Quem puder doar para o canal, tem o Pix aqui embaixo. Isso ajuda muito, porque todas as vezes que a gente vai dar combate a eles e não pega bons advogados e não trabalha as questões, eles vão lá com um monte de advogados, com escritórios caríssimos, e nos derrotam. E o objetivo deles é fechar o canal mesmo. Claro que o objetivo deles é esse. Eles não querem que a gente tenha... Eles preferem deixar canais de partido, mas canal independente, que nem a gente, eles não gostam, não. Eles gostam de fazer aquela tal de... Como é que chama? Imprensa independente, né? Que de independente não tem nada. Bom, é isso. Daqui a pouco, a gente... É isso. 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 Obrigado.